Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui de volta, eu prometi que eu ia voltar e eu voltei, eu estava morrendo de saudade de conversar com vocês, de falar mais de Jesus, poder aqui também saber como vocês estão, sobre a opinião de vocês, isso é muito importante, por isso desde já, você que quer dar uma sugestão para o vídeo, para o canal é muito fácil, você pode entrar no meu Facebook, no meu Instagram, aqui nos comentários do vídeo e dar a sua opinião, para mim é muito válida e muito importante. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema tão importante que Deus falou tanto no meu coração e é um tema que é uma pergunta para vocês, quem é Jesus para você? Mas antes disso, roda a vinheta! O que faz deste nome tão importante ser conhecido há mais de dois mil anos? Muita gente fala sobre Jesus, pessoas, igrejas, lugares, em palestras, mas quem é Jesus para você? É somente aquele personagem bíblico que nós lemos na Bíblia ou ouvimos nas histórias, que ressuscitou, que morreu, é aquele personagem que curou pessoas, ou somente nós lembramos dele em datas importantes, o seu nascimento, a sua morte? Não, não, Jesus é muito mais importante do que isso. Eu estava estudando esses dias e pensando muito na minha volta aqui para o canal, o que eu podia falar com vocês, que tema eu poderia usar? E aí me veio ao coração falar sobre Jesus, o personagem mais importante da Bíblia e o mais importante na minha história e na sua história. E o que Jesus representa para você? Se você fosse descrever a importância de Jesus agora, qual palavra você descreveria? E eu fui pesquisar um pouco mais, pesquisei na Bíblia, pesquisei em sites, pesquisei em livros e Deus falou ao meu coração numa noite, numa noite anterior à gravação, que eu deveria falar o que Jesus representava para mim. Jesus é muito mais do que o personagem bíblico que nós lemos. Jesus, ele é tudo, ele é o centro, nós temos que buscá-lo. Jesus veio, ele nasceu, ele tinha tudo. Jesus, ele é o filho primogênito de Deus e ele poderia muito bem dizer não, Senhor, eu não quero ir para a terra, nascer como pobre, tem que sofrer, tem que trabalhar, passar por tantas coisas, morrer por pessoas que às vezes tem ligam para mim. Não, Jesus, ele não pensou assim. Jesus veio com todo amor, com todo carinho e entregou a vida dele por todos nós, pela minha, pela sua, para aqueles que creem, aqueles que não creem também. Ele se entregou. E ele não entregou pensando em uma recompensa, não. Ele se entregou por amor. Jesus veio, ele nasceu, nasceu como homem, ele sofreu como homem, ele foi tentado. Jesus, ele passou fome, Jesus passou frio e não importava a circunstância. Jesus, ele era o próprio Deus, mas que aqui viveu como homem e sofreu como eu e você. E eu te pergunto, qual é a importância que Jesus tem na sua vida? Se você pudesse agora fazer uma autoanálise da sua vida, será que você tem entregado a sua vida a ele? Será que os seus projetos, o seu coração, a sua casa, a sua família está entregue nas mãos dele? É, nós temos que pensar um pouco nisso. Porque às vezes vai passando a correria, né? É tanta coisa, nós temos lutas, temos problemas, acontece isso, aquilo, é a casa, é a família, é os filhos, são os amigos e Jesus, ele vai sendo deixado de segundo plano nas nossas vidas. E não pode ser assim. Jesus, ele é o rei, ele é o todo poderoso e ele precisa ter toda a importância nas nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e começamos a viver uma nova vida, e aceitamos ele de coração, porque não é simplesmente dizer, eu aceito Jesus e fazer aquela oração. Não, é aceitar de coração, de alma, de espírito, em todo tempo ser entregue a ele, nas mãos dele. Quando nós temos essa atitude de Jesus passar a ser o centro de todas as coisas, tudo muda nas nossas vidas. Quando eu penso em Jesus, eu penso naquele que mudou a minha vida, mudou a minha história, aquele que me acompanha todos os dias. Jesus é o meu melhor amigo, quando tudo está difícil, quando dói aqui dentro, é para Jesus que eu tento contar sempre. Quando tudo vai bem, eu gosto de sentar e falar, obrigada Jesus, obrigada porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Quando eu preciso de uma ajudinha, é para ele que eu vou recorrer. Quando eu quero contar um segredo, sempre é para ele, porque Jesus tem que ser o seu melhor amigo. Às vezes a gente pensa em Jesus somente como aquele personagem que veio, se entregou e morreu e ressuscitou. Não, é intimidade com ele. Jesus, ele quer ter intimidade com a gente. Jesus, ele quer andar de mãos dadas com a gente. Eu até me lembro de um louvor do Samuel Mariano que diz, é tempo de voltar, de se arrepender, é tempo de reatar nossa amizade. Reatar a amizade com Jesus, ser amigo de Jesus. Você entende o que é isso? Quando nós temos amigos, nós contamos as coisas, a gente vai para um shopping, a gente vai para um cinema, a gente vai comer um lanche. Eu que amo comer lanche, e nós sempre chamamos meus amigos para ir no Burger King, no McDonald's, e não é propaganda, viu? E a gente tem essa intimidade de sentar, conversar. Imagine com Jesus, que entregou a vida dele por você. Você já pensou nisso? Que intimidade ele quer ter com você? E eu te digo mais, Jesus, ele tem toda a autoridade para mudar a sua vida. Jesus, ele tem toda a autoridade para transformar todas as coisas. Quando Jesus, ele era um menino, Jesus, ele surpreendia as pessoas pela sabedoria que ele tinha. Ele surpreendia os teólogos da época, ele surpreendia todos que estavam à sua volta, porque um menino falando com tanta inteligência, com tanta sabedoria, como assim? Mas Jesus, ele já era diferenciado. Apesar de ter nascido como nós, e ser como nós, Jesus, ele tinha uma postura diferente, e nós temos que nos assemelhar a ele. Nós temos que ser parecidos com ele. Sabe por quê? Porque quando nós nos assemelhamos a Jesus Cristo, a Cristo, a nossa vida é mudada. As nossas atitudes são diferentes, e o nosso ver do mundo, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, é diferente também. E falando mais sobre Jesus, sobre o que Jesus representa para mim. Jesus, ele é amor. Porque somente Jesus poderia amar todos nós como ele amou. Existem pessoas que fazem as coisas para a gente, a gente fica chateado. A gente lembra por anos e meses, isso vai sendo acumulado nas nossas vidas. Pense Jesus, que foi crucificado sem merecer. Jesus não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, Jesus tinha amado as pessoas. Jesus, ele tinha sido um exemplo de homem, um exemplo de integridade. Jesus, ele tinha curado pessoas. Jesus ajudava pessoas que estavam enfermas. Jesus ajudava pessoas que estavam tristes. Jesus abençoava pessoas. E o que as pessoas fizeram com Jesus? As pessoas crucificaram ele. Mas ele continuou amando. E até mesmo na cruz, quando ele estava lá sofrendo com dor, cada gota de sangue foi por amor a mim, por amor a você. Até mesmo na cruz, Jesus conseguiu amar aqueles ladrões, e um deles num ato de se entregar e de pedir perdão a Cristo. Jesus olha pra ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus amava aquele homem. Jesus ama a sua vida. Quem sabe você está afastado. Quem sabe você está passando por um momento difícil. Quem sabe você largou tudo e você não suporta mais. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Jesus é o amor. Ele é o próprio significado do que é amar. Jesus é o amor. Jesus tem o poder de nos transformar também. Ué, Gabriela, como assim? Quando nós estamos com ele, nós somos transformados. Jesus escolheu discípulos que não eram pessoas que conheciam a palavra, pessoas que viviam dentro da igreja, que sabiam todos os mandamentos. Não, não era bem assim, não. Jesus escolheu pessoas diferentes, pessoas que não eram iguais umas às outras, e ele transformou a vida delas. E é isso que Jesus quer fazer com você também. Jesus quer te transformar, Jesus quer mudar a tua história e quer te abençoar. E eu te faço uma pergunta, o que Jesus é pra você? O que ele representa? E é sobre isso que você vai refletir neste momento, refletir na sua casa, e que a partir de hoje, Jesus possa ser mais do que o personagem bíblico que você ouviu nas histórias. Jesus possa ser o seu melhor amigo. Ele possa ser o centro de todas as coisas na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por assistir este vídeo. Eu estava morrendo de saudade de vocês. E eu quero dizer, você que não me segue no Facebook, no Instagram, é muito fácil. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, arroba, Cantora Gabriela R. Aqui o canal no YouTube, Gabriela Rodrigues. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos. Manda pra todo mundo, pra que todo mundo seja abençoado. E se você não é inscrito no canal, não perde tempo. Agora é o seu momento. Se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau.